Abertura Era uma vez dois monges em uma jornada. Um deles era um monge experiente, enquanto o outro era mais jovem e menos experiente. Durante sua jornada, eles se aproximaram de um rio agitado. E na margem do rio estava uma jovem. Ela estava visivelmente preocupada sobre como atravessar para o outro lado do rio sem se afogar. O monge mais jovem simplesmente passou por ela, sem pensar, e atravessou o rio. No entanto, o monge mais experiente decidiu pegar a mulher e carregá-la através do rio. Quando chegaram ao outro lado, ele a colocou no chão, seguiram caminhos separados e continuaram a jornada. À medida que a jornada prosseguia, o monge mais experiente notou que o monge mais jovem estava preocupado. Ele perguntou o que estava errado, e o monge mais jovem respondeu. Como você pôde carregá-la? Você sabe que não devemos tocar em mulheres. Isso vai contra a nossa maneira de viver. O monge mais experiente respondeu. Deixei a mulher na beira do rio há muito tempo. Por que você ainda está carregando esse fardo? Embora o monge mais experiente tenha quebrado as regras, ele o fez por uma boa razão. Assim que o propósito foi cumprido, ele a deixou no chão e continuou a jornada. Ele nunca mais pensou no assunto. No entanto, o monge mais jovem não tocou na mulher, mas trouxe à tona as ações do monge mais experiente como se fossem recentes. Assim, o monge mais jovem carregava o peso do que o monge mais experiente havia feito como uma carga emocional. Devemos entender que, na vida, temos pouca utilidade para as experiências passadas. Exceto para aprender com elas, sejam boas ou ruins. Assim como nessa história dos monges budistas, precisamos abandonar qualquer fardo que o passado tenha colocado sobre nós. Já aconteceu, já passou, não pode ser mudado. Podemos apenas seguir em frente e criar um futuro mais promissor para nós mesmos. Se você se apegar a algo que aconteceu no passado e que lhe causa sofrimento sempre que o relembra, você continuará sofrendo repetidamente, o que criará um ciclo de sofrimento para si mesmo. Portanto, pare de se preocupar e deixe o passado ir embora. Dessa forma, você pode se concentrar totalmente no futuro. Obrigado por assistir. Seja abençoado e lembrem-se, a jornada começa na sua mente. Seja abençoado e lembrem-se, a jornada começa na sua mente.